Que povo, que povo é este, este é o povo que vai morar no céu Quem é este povo, que povo é este, este é o Enéas que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Deixou o mundo com toda vaidade É o povo que vai morar no céu Deixou o mundo com toda vaidade Deixou o mundo com toda vaidade Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Com partindo do lado céu Deixou o mundo com toda vaidade De novo Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Com Jesus lá no céu Laura Oh Senhor, manda-vorder Ó Senhor, manda-vorder Olha a maravilha Faz milagre aparecer Reprende um inimigo Batiza-o Chegou Derrama com todos os santos E ó Senhor, manda-vorder Senhor, manda poder, Senhor, manda poder Ofere a maravilha, pois virai me agradecer Reperra o inimigo, batiza o seu crer Derrama o povo santo, Senhor, manda poder Quem é este povo, que povo é este O céu, o povo, que vai morar no céu Quem é este povo, que povo é este O céu, o povo, que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu Amém! Eu agradeço muito a responsabilidade do nosso irmão Caimundo Aqui, o nosso país, que chega a responsabilidade agora Mas não é mesmo que vai, que vai realmente ser gravado, né?